Música Vamos começar fazendo o recheio da nossa trufa de prestígio. Para isso, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e aqui eu tenho uma xícara de coco ralado seco. O coco ralado seco, ele vai dar mais durabilidade aí para a sua trufa. Lembrando que a receita completa vai estar na descrição do vídeo, confere lá. Em uma panela, vamos começar adicionando o leite condensado, o creme de leite, e o coco ralado seco. Vamos mexer tudo muito bem, antes de levar aqui a panela ao fogo. Com os ingredientes completamente homogêneos, agora sim nós vamos levar a panela em fogo baixo. A minha panela já está em fogo baixo, agora nós vamos mexer sem parar para evitar que queime ou grude aqui no fundo da panela. Nós vamos fazer o ponto de brigadeiro de enrolar, tem que ficar bem firme. Então, vamos mexendo aqui sem parar e quando chegar no ponto, eu já venho moçando aqui para vocês. Vai começar a ferver, vamos continuar mexendo. Enquanto isso, já diz aí nos comentários de onde você está me assistindo, já deixa aquele super like para fortalecer aqui o canal e eu já venho aqui com o ponto certinho aqui para vocês. O nosso recheio, ele já chegou no ponto. O ponto é quando você passa aqui a espátula, olha, no fundo da panela, você já consegue ver o fundo da panela. E também se pegar uma quantidade do recheio e colocar por cima, ele já não se mistura. Então, já podemos retirar aqui a nossa panela do fogo. Vamos transferir aqui o recheio de prestígio para uma vasilha. E vamos cobrir com o plástico filme em contato. E agora é muito importante deixar o recheio esfriar completamente para nós podermos rechear aí as nossas trufas com segurança e não derreter aí o chocolate. Para fazer as casquinhas das trufas, eu vou estar utilizando uma cobertura fracionada, porque assim a gente não precisa de temperar aqui o chocolate. Eu estou usando 300 gramas de cobertura fracionada sabor chocolate ao leite. Eu vou derreter a minha cobertura de 30 em 30 segundos no micro-ondas, até que a minha cobertura derreta completamente. Para fazer as casquinhas, eu vou utilizar uma forma especial da BWB. É a SP42. É aquelas forminhas que tem três partes. Então, eu vou pegar essa parte, onde que tem a marcação, vou preencher com a cobertura até a parte do risquinho. Vou dar algumas batidinhas para retirar bolhas de ar. E agora eu vou vir com a outra parte, que tem o silicone. Vou pressionar bem para o chocolate subir. Vou virar. E agora eu vou levar para a geladeira, até que a forma fique opaca. E pronto, pessoal. Eu já retirei a minha forma da geladeira. Ela está completamente opaca. Então, agora eu vou desenformar aqui as minhas casquinhas. Eu viro, retiro essa parte. Venho retirando os silicones. Elas já estão completamente soltas. E pronto, pessoal. As casquinhas, elas ficam assim, ó. Bem brilhante. Perfeitas. Então, agora a gente vai colocar aqui novamente. E agora eu vou rechear as minhas casquinhas. Olha, o meu recheio de prestígio, ele já está bem firme. Já esfriou completamente. Isso é muito importante, porque senão vai derreter aqui o chocolate. Então, agora, com uma colherzinha pequena, a gente pega uma quantidade. Com a ajuda de outra colherzinha, olha, você coloca. Ajeita. E tenta deixar, vou preencher mais um pouquinho, mas já deixa aqui o espaço para a gente fechar com o chocolate. Deixa sempre aqui o espacinho para fechar com o chocolate. Assim. Então, agora a gente vai fazer isso com todas as trufas. E pronto, pessoal. As minhas trufas, elas já estão todas preenchidas. Agora a gente vai fechar aqui as nossas trufas com o chocolate. Agora, vamos fechar aqui as nossas trufas até acima. Não pode deixar nenhum buraquinho aqui sem fechar. Agora, eu vou levar na geladeira, somente até que essa casquinha de chocolate solidifique e eu já venho desenformando aqui as nossas trufas. Eu já retirei então as minhas trufas da geladeira, agora eu vou virar e elas, olha, já soltam a maioria com facilidade. Agora, para decorar, eu vou fazer aqui algumas risquinhas aqui em cima da minha trufa. Assim. E vou colocar um pouquinho de coco ralado. O coco ralado, ele vai colar aqui nesse chocolate. Basta derreter um pouquinho aqui da cobertura, colocar num saco de confeitar e cortar a pontinha bem fininha. Não tem erro. E agora é só colocar aqui um pouquinho de coco ralado por cima. Só para enfeitar, isso é opcional. Mas eu acho que fica lindo. Agora, eu vou deixar que essa cobertura, ela solidifique. Aqui onde que eu moro, é bastante frio. Então, só de deixar ela assim em temperatura ambiente, ela já vai solidificar essas risquinhas. Se você morar numa região quente, você leva mais um pouquinho, um minutinho na geladeira, somente para essa decoração solidificar. E as nossas trufas, elas já estão prontas. Ah, e lembrando que o primeiro link aqui na descrição deste vídeo, tem minha apostila completa com mais de 50 receitas de trufas. Para você vender trufas o ano todo e construir um negócio lucrativo a partir da cozinha da sua casa e faturar muito. Porque trufa vende o ano inteiro e é muito bom e fácil de vender e de fazer também. Todo mundo adora. Então, confere aqui, é o primeiro link na descrição deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa deliciosa trufa aqui de prestígio e com certeza é sucesso garantido. Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais! Um grande beijo e até mais!